O meu nome é Eva, tenho 31 anos, sou nutricionista e tenho uma página de Instagram, de Facebook. O produto congelado acaba por ser uma opção muito prática, muito rápida, para qualquer dia que chegamos a casa sem tempo, sem paciência, temos os filhos, temos uma série de coisas para fazer, é uma opção muito prática, muito rápida e que depois é dar asas à nossa imaginação, ou seja, novas experiências, novas sensações. Beijo e abraço-mar, ou seja, tinha aqui as peças-chave para um serão de sonho.